Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mamãe? Oi. Você está se preparando para fazer almoço? Sim. Como é uma mãe que eu amo mesmo. Você vai fazer o quê de comida? Eu vou fazer um arroz. Uma carne de panela. Hum... Uma saladinha. Dá trabalho para o senhor, né, mãe? Dá trabalho. Cansativo? Cansativo não. Mas dá um trabalho. Demora um pouco. Ok. O que você acha? Então a gente vai comer fora hoje e colocar o seu trabalho. Hum... Eu gosto. Você tem uma ideia? Sim. O que você acha de um madeiro burger? Um hamburguer delicioso. Que delícia. Eu estou morrendo de fome. Então eu vou perguntar para a Paty se ela gosta. Pode largar as coisas e partir o comer fora. Ok. Paty. Oi. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que me responder. Mas eu acho que você não vai querer. Sim. Você não vai querer ir no madeiro, né? Eu não. Eu quero. Você quer? Claro. Você arruma e partir. Ok. Você vai assim? Eu vou. Então. Vamos tirar o carro para nós. E aí, pessoal. Vamos ser sinceros. Todo mundo adora sair e comer fora. Mas hoje eu preparei uma mensagem. Eu posso dizer com a minha família que vai ser um pouco difícil de fazer. E um pouco difícil de manter a postura. Mas vai ser legal. Vocês sabem que eu sempre levo a minha família para mim nos melhores lugares. Até porque eu trabalho para isso. Para dar uma condição boa para a minha família. Porque já faltou muito para a gente. Então hoje uma coisa que eu não poupo é levar a minha família para comer fora. Mas hoje, meus amigos, eu tive uma ideia que eu não sei se vocês vão topar ou se é muito legal. Eu convidei a minha família para ir no madeiro. Inclusive era o hambúrguer que o Gabriel mais gostava. Bom. Já que ele não está aqui, eu vou ter que levar só a Paty e a minha mãe. A Rua está aqui em casa também. Então eu vou combinar com ele para ele me ajudar. Porque vai ficar mais fácil. Eu vou levar a minha família no madeiro. Só que só eu vou fazer o pedido. Eu vou chegar lá e falar. Eu vou falar. Para mim hoje só vai ser um madeiro. E só isso. É só isso o pedido. Elas não vão comer. A gente vai ver qual vai ser a reação delas. Ao verem só eu comendo hambúrguer. Só eu pedindo. Eu não vou deixar. Eu vou falar. Mano, não, 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 não. Eu vou deixar. Eu não vou pagar. Ok? Mas obviamente depois que eu fizer toda a trolagem. Depois que eu comer o lanche, elas ficarem vendo. Obviamente eu vou dar o lanche para eles. Mas eu quero ver qual vai ser a reação deles. Eu pedindo e eles olhando. Ainda mais que está na hora do almoço. Todo mundo está morrendo de fome. A gente acordou cedo hoje. Mano, você curtiu a ideia? Por favor, me ajuda. Clica muito no botão do gostei que me ajuda muito. Não se esquece desse vídeo que é 100 likes. E também se inscreve no canal. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Todo dia tem um conteúdo novo diferenciado para vocês. Então se inscreve aqui. Vamos combinar com o Rua agora. Porque ele vai precisar me ajudar a gravar e manter a postura junto comigo. Tem que saber o que eu vou falar na hora. Porque normalmente a garçonete pergunta para a pessoa. O que você vai querer? Não, é só isso mesmo hoje. Elas já comeram. Basicamente vai ser essa a ideia. Eu espero que isso dê certo. Se esse vídeo estiver saindo é porque deu. Se não der é porque não deu. Enfim, vamos lá. Você está com fome? Isso. Você está com fome? Espera aí, Rua. Vem cá. Me ajuda a pegar uma coisa. Espera aí. Eu esqueci a minha carteira. Me ajuda a achar a minha carteira que eu esqueci. Fechou. Peguei. Mano, na real... Calma aí. Não é carteira nenhuma. Eu preciso da sua ajuda. É uma bolagem. É uma bolagem. É uma bolagem. Mano, se liga. Eu não tenho ideia, Rua. A gente tem uma madeira agora, certo? Sim. É eu chegar lá e só eu fazer o pedido. Mas eu estou muito fome. Mano, mas confia. Segura. Segura. Calma. Depois quando eu falar assim... Vamos pagar a quinta. Aí todo mundo come. Mas o primeiro vai ser assim. A ideia desse vídeo é basicamente... Eu levei minha família em um restaurante mais que a cidade. E só eu fiz o pedido. Então eu vou chegar lá e não vou deixar ninguém pedir. Você também não pede porque você tem o seu dinheiro. Você pode pagar. Mas eu sempre pago para ela. Mano, os vídeos sempre tem alguma coisa. Você nunca está gravando de novo. Fechou. Mantenha postura. Fica comigo. Grava. Eu vou precisar que você grave. Ok? Eu vou deixar. Ok? Fechou. Se elas perguntarem por que você está gravando... Você pega e fala para elas... Você não pediu. Não. Eu emprestei a câmera para você e você está gravando um vídeo para você. Ok. Fechou. Fechou? Sim. Fechou. Fechou. Pronto. Gente, combinado. A gente está gravando na rua. Mas a gente sempre toca. Por mais que seja difícil, a gente sempre toca. Mas enfim... Pronto. Achei a carteira, pessoal. Está aqui. Eu tinha perdido a minha carteira. Cara, eu estou com muita fome. Eu... A Paty não deve estar com fome, né Paty? Oi? Você não deve estar com fome, né? Meu Deus. Eu estou com o estômago nas costas. Hã? Eu não entendi nada. Eu estou com o estômago nas costas. Isso significa que a pessoa está com muita fome. O que? Eu não sou patrocinado. Eu não sou pago para falar. Mas madeira é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou chegar lá. E eu vou comer um hambúrguer. Eu vou comer a costelinha. E vai ser bom demais. E eu vou comer um pedaço do seu. Meu Deus. Vamos embora. Partiu. Madeira Steak Burger. Meu Deus do céu. Minha barriga está explodindo de fome, velho. Caraca, que fome. Pessoal, chegamos aqui já no Madeira. Vamos entrar. Mano, eu vou comer demais. Eu vou comer demais, velho. Mano, eu vou pedir um hambúrguer. Eu vou pedir uma costelinha. Eu vou pedir uma costelinha. Eu vou pedir um sucão de laranja. É muito bom, velho. Enfim, vamos chegar aqui agora. Hoje é feriado. Eu esqueci, velho. Por isso que tem mais gente do que o normal. Madeira Steak Burger. The best burger in the world. Está cheio, né, mãe? Eu acho que hoje tem bastante gente. Eu acho que tem bastante gente. Númeras damas. Meu Deus do céu. Fome. Nossa. Você está com fome? Muito bom. Fome. Legal, legal. Fome. Já sabe o que você vai pedir? Mano, eu já sei, velho. É o mesmo de sempre. Eu vou pedir um madeiro bacon. Ok. Uma maionese extra. E vou pedir uma costelinha. Fomei. 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 Eu vou querer um sucos de laranja para mim. A gente vai fazer um pedido também. Sim. Sucos de laranja. Uma pedra de gelo. Sucos de laranja. Eu vou pedir um madeiro bacon. Uma maionese extra. Uma maionese extra. E você pode mandar também uma costelinha para o doutor. E aí o acompanhamento pode ser... Mas eu estou frio também. Tem dois acompanhamentos. Pode ser. Pode comer mais um? Tem aquele queijinho? O macarrãozinho? Tá, senhora? É só o meu hoje. 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 Só confirmando. Um sucos de laranja com uma pedra de gelo. Um madeiro com uma maionese extra. E um macarrãozinho para uma pedra para as pessoas. É isso aí. Valeu, senhor. Pode mais? Um bom bebido? É só isso, mano. Obrigado. Pode ser feliz, cara? Pode. Pode ser feliz. Pode ser feliz. Pode ser feliz. Estou vendo? Você pediu um monte de coisa? Eu pedi um monte de coisa. Nossa senhora. Obrigada. Obrigada. Valeu. Não. Não. E não. Mas... Mas você come em casa. Não. Não. Come em casa, cara. Ou é caro, mano. É caro para ficar pagando toda vez. Eu estou pensando que estou doando na minha cara. É caro, cara. É caro, cara. Sim. Mas eu estou comendo aqui. Se fosse só para você comer, porque você não jogou mais bom. Para vocês me acompanharem. Vocês me lembram? Eu também não vou comer? Eu também não vou comer? Eu também não vou comer? Não. Não. Vamos para casa, então? Não. Espera. Sim. Eu não consegui comer. O que eu estou esperando aqui? Sim. Mano, cara. Vocês comem em casa. Como eu vou voltar para casa? Eu tenho que pagar mais Uber. Eu estou morrendo. Eu estou comendo. Eu quero comer. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. É caro, cara. Não está de brincadeira. Eu vou embora. Você vai embora? Não, não, não. Agora não. Tem que esperar. Eu vou embora? Tem que se vir para ele. Espera, espera. Eu divido o meu com vocês. O quê? Eu divido uma loja com vocês. O quarto no meio. João, eu não estou comendo. Eu estou comendo. E o outro também vai comer? Não. Parece que sobrou para mim também. Paty, se você for embora eu vou com você, Paty. Ah, não. Pois não. Eu disse que não saia. Eu estou achando que ele está zoando porque não é possível. É só eu que vou comer, mano. É caro, mano. Eu vou pagar no meu, sei lá, 80 reais. Todo mundo junto. 300 reais. Entendi. Nós viemos lá dentro para você comer. É. Ah, entendi. Não, é só eu que vou comer. Sério? Sim. 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 Você está falando sério? O que você está ganhando? O que você está ganhando? Foi uma porta pequena? Não, mas o que você está ganhando? Desliga a câmera. Você está ganhando? Por que você está ganhando? Nada. É caro. É caro. Está aproveitando isso? É caro, mano. É caro, mano. É normal. É normal. Onde? Ah, eu estou trazendo gente para comer. Passporto. Mas você foi lá no meu quarto e falou que você quer comer? Vamos ir comer. Eu falei, vamos. E daí? Eu estava começando a fazer almoço. E daí? Eu entendi. E daí você chegou aqui e viu que é caro, lembrou que é caro, né? Vamos ir comer. Isso. E daí sabe você vai comer? Ah, individe o hambúrguer. Pega em quatro. Individe o meu com vocês. Vocês estão falando sério? Sim. E você vai comer um hambúrguer e uma costela? Isso. E aí? Eu estou falando isso sério, mano. É sério. A gente está olhando aqui. Mão de vaca. Tira de bom. Tá bom? Sim. Cara, esse é o momento que eu vou comer a tarde. Eu vou pagar por um vídeo. Eu não vou comer a tarde. Cara, meu Deus. Mão de vaca, né? Meu Deus. Como é que a gente vai dividir? A gente vai comer aonde? Vamos comprar um prato com vermelho. É o mesmo, tá? Sim. Ele tem duas vacas. Ok. Então eu vou comer uma coisa. Você também pode comer? Posso comer também? Posso. Eu queria comer uma coisa. Você está zoando, né? Boa. Caramba. Caramba. Eu não vou acreditar. A gente vai fazer o pedido dela agora, chefe. Pode ser? O que você achou quando a gente saiu pedindo a comida? Rapaz, mas eu não posso. Não é possível. Não é possível porque alguém é assim. Pode pedir, pode pedir. Mãe, você está feliz agora? Agora eu estou. Ele queria matar. A gente come 3h15 da tarde. E aí? O que vocês pensaram? Isso era verdade mesmo? Eu achei que você estava brincando. Eu não sei. Eu não sei. Depois de você estar aqui, a gente ia parar de comer em algum lugar. Eu não sei. Não é possível que tenha alguém tão ruim assim no mundo. Meu Deus do céu. E você? Eu já sabia. Eu recomendei com roupa para ele gravar. Eu já sabia. Mas você estava com fome também. De qualquer jeito. Eu não estou com fome. Mas é isso. Ainda bem que estamos comendo. Eu achei que era uma franagem também. Entendi. Então elas já suspeitavam. Mas também ninguém faz isso. Está vendo? Vem em um restaurante. Legal. Não. Eu até entendi. Ah, beleza. Eu ia ganhar e vamos no armadilho. Aí eles entrassem no carro e viessem sozinhos. É uma coisa. Agora trazer as pessoas para dentro do restaurante, pedir comida só e deixar os outros olhando. Então vamos comer agora. A minha coisa também foi parte. A gente precisou pedir outra. Eu até comi e acabei de ir. Porque eu pedi antes. Não, não chegou antes. Então vamos ver agora. Agora é parte de mim. Eu fico olhando para vocês comerem. É, mano. Bom, pessoal. Prontinho. Acabamos de sair do madeiro aqui. Foi demais, mano. É porque eu não gravei tudo. Mas enquanto não chegava o meu pedido... Elas me falaram muito. Me falaram muito, mano. Eles ficaram me xingando. Eu não acredito que você está fazendo isso. E o mais legal é que todas as pessoas que estavam ao redor, nas mesas... Até mesmo os garçons, mano. Eles ficavam olhando e pedindo. Cara, o garçom falou. Nossa, eu fiquei com dó. E vocês ficam só olhando. Imagina, alguém que realmente fizesse de verdade, mano. Mas eu devia... Sabe o que eu devia? Porque eu fiquei com muita dó. Mas eu deveria ter segurado mais e ter comido todo o meu lanche primeiro. Imagina. Para depois ter pedido para vocês... Pedir o lanche de vocês. Mas foi boa, mano. Foi muito fácil, eu imagino. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique no botão do like. Isso me ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever no canal. Porque aqui no canal tem vídeo novo todo dia. O canal da Paty está na descrição. Se inscreve lá. O canal do Rua também está na descrição. O canal da Pan não tem canal. Não tem canal. Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.